Música 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 É o meu coração Música Vou voltar Te encontrar Música E me torna É como um raio de sol Que me enfrente em mim É como flora Que nasceu Música Música Quando a volta está, eu te procurei, não te despo nada, valeu a pena te esperar. A pena te esperar, e tudo que eu passei, ou não, eu já não quero. Eu quero ouvir, você vai te esperar, você é milhão. E os homens de amor com você agora se nem vai ter, com ninguém mais pode acontecer paixãozinho. E os homens de amor com você agora se nem vai ter, com ninguém mais pode acontecer paixãozinho. E os homens de amor com você agora se nem vai ter, com ninguém mais pode acontecer paixãozinho. E os homens de amor com você agora se nem vai ter, com ninguém mais pode acontecer paixãozinho. E os homens de amor com você agora se nem vai ter, com ninguém mais pode acontecer paixãozinho. E os homens de amor com você agora se nem vai ter, com ninguém mais pode acontecer paixãozinho. E os homens de amor com você agora se nem vai ter, com ninguém mais pode acontecer paixãozinho. E os homens de amor com você agora se nem vai ter, com ninguém mais pode acontecer paixãozinho. E os homens de amor com você agora se nem vai ter, com ninguém mais pode acontecer paixãozinho. E os homens de amor com você agora se nem vai ter, com ninguém mais pode acontecer paixãozinho. Se amar você é viver e sonhar Acredite, ainda te quero Diga sim, diga sim pra mim Acredite comigo, vestido branco do meu Diga sim, diga sim pra mim E esse é o baú, a raiz com a raiz com o Brasil Preparou um bom coração e a gente se liga Quem sabe são nós O tempo tá saindo até Ter as coisas vazios é diferente É impossível Que a pastinha seja mesmo eternamente Quero te amar pra sempre Sem de novo adoro e senti Fazer planos pra nós dois Eu não vou resistir ou não quis Me sentir apaixonado Na estrada ou vai Mãe, mestre, mandou O que? O teu amor já vim O teu amor já sou Revolta meu jardim É toda a magia No seu lado já sou Me faz com ele É o seu jeito de amar E meu, meu, meu Por o seu beijo, meu É 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 as brevas, meu É o seu beijo É o seu beijo, meu É o seu beijo Sem de novo adoro e você Eu te vejo Só que eu não sei O que mais tem O que mais tem O que é que tudo deve encontrar em mim Um amor Que fala o seu O que? O seu amor se foi De mim É o seu beijo Que vontade Vocês pediram que O que mais tem O que mais tem O que mais tem O que mais tem Vou voltar a viver Vai ser você Minha vida vazia Sem graça Como um monte A sensão O que mais tem O que mais tem É o seu beijo Te amo De verdade Minha cara É verdade É você E o meu amor Brinquei até comigo Pra não te perder Você vai voltar a viver Os sonhos e planos Não diz Diz que não vai mais Amor Preciso ter você Aqui Diz que não vai mais Amor, meu coração vai ser só seu Nascer em mim Diz que não vai mais Diz que não vai mais Diz que é só pobre Te quero Eu fui na tua casa, me enchei na sala E tua voz me enchei no teu tempo Eu fui ao seu lado, me enchei na sala Eu fui na tua casa, me enchei na sala Eu fui na tua casa, me enchei na sala Música Música Música